Nesta sexta e sábado, pra você que está perdendo o sono com os preços altos da concorrência. Preço, prazo e qualidade é na Maracás Móveis. Cobrimos qualquer oferta. Estamos localizado a rua Frutuoso Sequeira, duzentos e vinte e oito em Maracás. Pra você que está perdendo o sono com os preços altos da concorrência. Obrigado por assistir.